Música Música Olá! Ei! Passa! O! Ready! Go! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Ah! Eu vou! Eu vou vai! Finalmente! Ready? Go! Fimel, o... Nova, Versa, Fimel, Ready? Go! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Se inscreva no balance. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí